Agora sim, o anado já está com a cura, já está com o cano, é o segundo de abafador. Não é o abafador, mas não é só o cano, é só para fazer o abafador, mas ele vai exatamente com o abafador, fica intermediário entre a original e essa daí, que é só o acabamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL